E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Que pregues a palavra a este tempo, a fora de tempo, nas redaguardas, repreendas, exortes, com toda longaminidade e doutrina. Ok? Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias cumprissinas. Esse texto é fantástico, eu já preguei esse versículo aqui outras vezes, mas é muito tremendo. Pregues a palavra em tempo e em fora de tempo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Seja repreensão, exortação, com longaminidade e doutrina. Esse texto está baseado aqui também no próprio exercício do Id. Jesus falou, Id pregar o evangelho a toda criatura. A partir do momento que Jesus ressuscita, ele já deixa claro para os discípulos, olha, vocês precisam agora anunciar esse evangelho, que esse evangelho chegou para a salvação, esse evangelho chegou para a transformação, esse evangelho chegou para mudar a vida dos outros. Esse evangelho são as boas novas, a esperança que o mundo precisa. Então, Id pregar o evangelho a toda criatura. Espalhe essa palavra. Aí Paulo, ele traz uma palavra a Timóteo, dizendo, Timóteo, pregue em tempo e em fora de tempo. Pregue quando é propício pregar, pregue também quando não está propício. Não é somente falar quando você tem oportunidade de falar, mas é você sempre ter o teu coração pautado em pregar o evangelho. sempre pregar o evangelho. É claro que nem sempre você vai pregar com palavras. Tem momentos que as palavras não caberão. Tem momentos que você não vai ter oportunidade para pregar com palavras. Mas você pode pregar com atitudes. E pregue sempre, em tempo e fora de tempo. Isso aqui, você precisa guardar isso aqui, e ter isso no teu coração como um princípio a seguir. A sempre pregar o evangelho. A sempre falar de Jesus. Quantas pessoas já foram evangelizadas através de você? Quantas pessoas já foram transformadas através de você? Quem passou a conhecer Jesus através de você? Você quer ver uma coisa, uma forma simples de você ajudar a pregar o evangelho? Pega essa mensagem que você está ouvindo. Manda para alguém. Pega qualquer outro vídeo meu de pregação, ou não só meu, qualquer outro vídeo que você vê aí que está falando de Jesus, que é um vídeo que você pode usar para evangelizar. Manda para alguém. Essa palavra vai evangelizar. A palavra de Jesus vai chegar no coração de alguém. Ah, pastor, mas eu mando direto, quase ninguém ouve. Você pode mandar para 100, de repente 99 não vou ouvir. Mas se tiver um sedento, um sedento, precisando de uma palavra, a palavra de Deus transforma o dia dele. Eu sei o que é precisar de uma palavra, e você ouvir coisas que são repetitivas, e mesmo assim, naquele dia que você precisa, isso faz a diferença. Uma palavra muda a vida de alguém. Você precisa ter isso no teu coração, e você pregar, anunciar as boas novas, falar do evangelho de Jesus, em tempo e em fora de tempo. Ah, pastor, mas eu trabalho dentro de um ambiente, num escritório fechado, eu não posso falar de religião, de fé, não dá. Como é que eu vou pregar? Você não precisa pregar sempre com palavras. Aí está o erro das pessoas. As pessoas não conseguem interpretar os tempos que elas estão vivendo, os lugares que elas estão. Nem sempre vai dar para pregar a palavra, mas você pode pregar com atitudes, com o teu exemplo. Sabe? Às vezes o seu exemplo vai pregar para essa pessoa. Como assim, pastor? Mostrando o amor de Jesus em você, cara? Mostra que você é transformado, mostra o que Jesus fez na sua vida. Sabe? Mostra que você hoje vive um novo tempo, porque Cristo entrou em você. Mostra isso. Mostra Jesus para os outros. As pessoas precisam ver Jesus. As pessoas precisam ter um encontro com Cristo. As pessoas precisam viver essa experiência com Deus. Mas como ouvirão? Se não há quem pregue. Não é o que a Bíblia fala? Como ouvirão se não há quem pregue? Porque a gente precisa pregar. Sabe? Nós fazemos parte dessa geração onde nós cremos que Jesus pode voltar a qualquer momento. Então nós precisamos ter pressa em pregar a palavra. Em falar do amor de Deus. Em pronunciar o Evangelho de Jesus. Não pregue apenas quando o tempo é propício, quando tudo está favorável, quando as pessoas já estão com o coração aberto. Não pregue fora de tempo também. Pregue quando não tem nenhum tipo de situação propícia para que a palavra chegue. Vá lá e pregue a palavra. Ministre a palavra. Se dez não ouvir, uma pessoa vai ser alcançada. E se uma for alcançada, vale a pena. Porque se de dez, nove não quer, mas se pelo menos um vai ouvir, já vale a pena. já muda a vida dessa pessoa, já transforma a vida dessa pessoa. E o id não é só para quem é pastor. O id não é só para quem é evangelista, bispo, diácono. Pregar o Evangelho não é para quem tem cargo na igreja. Pregar o Evangelho é para todos que foram alcançados por Jesus. Todos que hoje são discípulos de Jesus e receberam o direito de ser chamados filhos de Deus, eles devem pregar o Evangelho de Jesus. Então prega, cara. Tem alguém próximo a você que pode estar passando por situações difíceis. Tem alguém próximo a você que pode estar precisando dessa palavra. Um parente, um amigo, um colega, que você pode falar de Jesus. E a palavra de Cristo, elas são boas novas para quem precisa. Ela é esperança. Sabe? A palavra de Jesus alimenta a alma, traz esperança ao coração. Você precisa crer no poder dessa palavra, na transformação que essa palavra pode gerar no coração das pessoas. Eu vejo pessoas que ficam muito preocupadas em fazer missão na África, em fazer missão na Europa, em outros países lá fora. Glória a Deus que você tenha o seu coração missionário. Glória a Deus que você tenha vontade de fazer missões. De fato, tem pessoas que estão precisando muito lá fora. Mas você já parou para perceber que às vezes você quer sair para se doar num país lá fora que tem pessoas sofrendo, passando miséria lá, mas tem alguém na tua rua passando necessidade. Alguém no centro do bairro onde você mora que precisa de Jesus. Às vezes você quer ir lá fora, mas tem gente perto de você morrendo, passando por crises, por abstinências, por dificuldades. E você precisa ser um instrumento de Deus para a vida dessa pessoa. Sabe? Então, antes de você se preocupar com os de fora, se preocupa com os de dentro. A Bíblia me orienta a isso. Antes da propagação em toda Jerusalém, ele começa a propagar nas partes de perto. Não é isso? É necessário que o Evangelho alcance os de dentro para depois alcançar as partes de fora. Eu preciso pregar o Evangelho para aqueles que precisam, para aqueles que necessitam. preguem em tempo e em fora de tempo, Timóteo. Isso aqui é o conselho de Paula, Timóteo. Que pregues a palavra a esse tempo, fora de tempo, a gente aguardas, repreendas, exortes com toda longaminidade e doutrina. Olha só, exortes com longaminidade, exortes com paciência, exortes com amor, mas com doutrina. O que é doutrina? É falar de comportamento. Falar de comportamento. Falar como nós devemos nos comportar diante de Deus, como o comportamento que nós precisamos ter para alcançar as bênçãos. Porque dependendo das minhas obras, elas podem me levar para um lugar bom ou ruim. Eclesiastes, os últimos capítulos falam, capítulo 12, se não me falha a memória, os últimos versículos, que todas as obras serão julgadas e sejam essas obras boas ou ruins. Então, eu preciso da palavra para doutrinar o meu comportamento, para que as minhas obras sejam boas e não obras ruins. Para que eu não erre com as minhas decisões, para que eu não erre com as minhas atitudes. Porque o meu comportamento com decisões erradas me distanciam do propósito de Deus. E é somente através da palavra que as pessoas vão saber o que é certo e o que é errado. como é que as pessoas vão ter a consciência do pecado ou do que não é pecado se não tiver quem pregue? Alguém tem que pregar. Alguém tem que ensinar. É por isso que a palavra tem que ser ensinada conforme ela é, na verdade, que ela possui. não somente pregada para aquilo que as pessoas querem ouvir. Para que haja transformação, para que haja mudança, para que haja libertação. Pai, nós ouvimos da Tua palavra. A Sua palavra nos instrui, a Sua palavra nos cura, a Sua palavra nos fortalece. E o Senhor tem nos incentivado a pregar em tempo e em fora de tempo. Os tempos têm sido difíceis e cada vez mais as pessoas têm precisado ouvir a Tua palavra. Por isso nos ajuda a ser um porta-voz da Tua palavra, um instrumento seu para anunciar o Evangelho às pessoas que precisam. Em nome de Jesus eu oro, profetizando um dia abençoado para essa pessoa. Amém e amém. Glória a Deus, querido. Que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Deus falou com você, recebeu essa palavra. Concorda que tem mais gente que precisa ouvir a voz de Deus. Então faz o seguinte, clica aqui embaixo nessa setinha torta que tem no YouTube, compartilha com um amigo, com um colega, com teus parentes. Manda para geral para que mais pessoas recebam essa palavra. Aproveita e faz a obra de Deus. Nos ajude a pregar o Evangelho. Eu prego e você pode também fazer a obra de Deus compartilhando. É só compartilhar esse vídeo, manda para um amigo, para um colega, para todo mundo, para que alguém receba a palavra. Se você mandar para 100 e uma pessoa ouvir e mudar a vida dela, já valeu a pena. Já fez parte do ID do Senhor Jesus. Se você quiser se tornar membro desse canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro. Clique nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. Quando você se torna membro, você recebe um conteúdo exclusivo, tem prioridade de resposta nas lives que a gente está fazendo aos domingos, por volta das 10h40, mais ou menos. Quando você comenta aqui embaixo, aparece que você é membro do canal, aparece um selo do lado, um selo colorido bem legal que mostra que você está apoiando o canal e além de tudo isso, você se torna um intercessor aqui desse canal. Ah, pastor, eu não queria ser membro, mas eu queria de alguma forma deixar uma semente no seu ministério. Mãe de Pais tem me abençoado muito, só Deus sabe o quanto esses devocionais têm edificado a minha alma e eu queria de alguma forma deixar uma oferta. Como é que eu faço? Aqui do lado tem o nosso QR Code, aqui em cima tem o nosso número Pix, qualquer uma dessas formas você pode estar fazendo aquilo que Deus colocar sobre o seu coração, faça isso com amor, faça isso com alegria, faça isso porque você entende que Deus é bom e que o reino de Deus precisa ser propagado nessa terra. Lembrando que a gente não está divulgando apenas as mensagens aqui nessa plataforma, mas em outros lugares também para que mais pessoas recebam a palavra do Senhor Jesus, tá bom? Você aguarda aqui amanhã, às seis horas da manhã no Mente Pais, com uma palavra poderosa para o seu coração e fica com essa palavra na tua alma. Pregue em tempo e em fora de tempo. Não espere apenas as estações boas para você pregar. Continue pregando, nem sempre com palavras, mas prega também com atitude, prega com exemplo. Aliás, às vezes o exemplo prega muito mais do que as nossas palavras, mas não importa como, apenas continue pregando. Fala de Jesus com palavras, com exemplo, mas deixe o Evangelho alcançar o coração das pessoas. Amém. Amém. Amém.